O presidente convocou hoje uma reunião, como os senhores e senhoras já sabiam, para 16 horas. A reunião foi basicamente uma prestação de contas ao senhor presidente da república, de tudo o que foi planejado desde a noite de ontem, a partir das notícias de início, tudo o que foi planejado no sentido de garantir a manutenção do nível de segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O presidente ouviu, deu as suas diretrizes, aprovou e avalizou todas as medidas que estão sendo iniciadas e agora vamos para o terreno para implementá-las, os planejamentos, enfim, do que determinou o presidente. Basicamente, é exatamente o que eu tinha lhes falado durante a manhã. A revisão final, a verificação final do nosso planejamento, para verificar se há ajustes e aperfeiçoamentos a serem feitos, identificar eventuais lacunas. O presidente foi bastante enfático na necessidade da gente garantir os mesmos níveis de segurança que trazíamos até aqui. Consequentemente, para o próprio conforto, para a própria segurança da, vamos chamar de população olímpica, nós vamos incrementar algumas medidas, como já foram anunciadas, de intensificar revistas, eventualmente restrição de trânsito em algumas vias, afastar um pouco de algumas vias alguns eventos, enfim, são essas medidas com aprovação do senhor presidente. Determinou também que fossem reduzidos os intervalos das reuniões de coordenação. Então, há normalmente uma reunião de coordenação do ministro da Defesa, da Justiça e Cidadania e do GSI com a Casa Civil nas manhãs de terça-feira, foi antecipada para segunda-feira. E já, desde já, nós já temos gente tratando da revisão final, a verificação final de todos os planejamentos, para que já no início da semana tenhamos, eventualmente, as primeiras medidas que se mostrarem ou que se mostrem necessárias. Ministro, o ministro da Defesa falou no Rio que agora a delegação francesa teria uma atenção especial. Isso vai ocorrer só com a delegação francesa ou tem um tratamento especial com outras delegações que correm mais risco? Eu lhe confesso que eu não ouvi a declaração do ministro Júnior, mas a inteligência trabalha com a mesma atenção para todas as delegações. Isoladamente, uma delegação pode ter maior atenção, obviamente. Mas quando a gente mistura no ambiente olímpico, isso é uma grande festa, a Olimpíada é uma grande festa. Nós não podemos nos esquecer que a gente tem que garantir para a nossa população a grande festa que é. E nós vamos manter, do ponto de vista da inteligência, nós vamos manter o nível de atenção igual para todas as delegações no nível máximo. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. A nossa atenção será a mesma em nível muito elevado para todas as delegações. Ministro, eu vou interromper para o tio, senhor. Parece que nós estamos com um problema importante de áudio por causa da banda. Eu pergunto, é para retirar o microfone daqui e botar na boca do ministro é melhor? É melhor. Não, mas a banda já está indo embora. Pois é. Já está saindo. A banda já está saindo. Já saiu, já saiu. Então eu vou pedir a gentileza, senhor, de repetir essa resposta, por favor. Ok. Em relação ao tratamento especial para a delegação francesa. Eu não ouvi a declaração do ministro Jung, mas eu não sei em quem ele se apoiou para dizer isso. E ele está falando da perspectiva da defesa, como é da perspectiva da inteligência, que não opera no terreno, na proteção imediata das delegações. Nós trabalhamos levantando dados, conhecimentos. Todas as delegações têm o mais alto grau de atenção. Como eu lhes disse, é uma grande festa. As pessoas vão estar misturadas. Não há como separar um membro ou parte da delegação francesa numa arena, no refeitório, no maracanã. Não há como separá-los. Então todas as delegações da perspectiva da inteligência terão o mais elevado grau de atenção. Ministro, na entrevista do senhor de hoje de manhã, eu fiquei com a dúvida. O colega insistiu na pergunta se a população do Rio seria preparada por meio de uma campanha para esse reforço na segurança, para ter paciência, para obedecer o comando dos oficiais, etc. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um lugar muito especial. As pessoas são muito simpáticas, receptivas, mas talvez não sejam exatamente disciplinadas. E a rigor, ninguém está preparado para uma segurança tão forte. Haverá uma campanha? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Os senhores cogitam feriados em dias específicos, de provas específicas? Não. Não se cogita. Eu não ouvi ainda tratar. Eu não ouvi falar dessa prova. O feriado municipal não está em nada sobre a mesa para discutir. O feriado municipal e estadual, eles são da competência das outras duas espécies. Não pode. Por enquanto não está... É, obviamente que nós estamos tentando sensibilizar e vamos iniciar a Secretaria de Comunicação. Iniciou e está, já tem um, está iniciando o seu trabalho para sensibilizar a população. Mas, felizmente, felizmente, não é um tema que nós lidemos na nossa vida normal do Brasil, felizmente. Mas é preciso entender que a segurança tem que se sobrepor a algumas, alguns, vamos chamar de desconfortos ou pessoas que possam se constranger ou não gostar de uma medida mais efetiva. Mas, volto a repetir, são indispensáveis para que nós garantamos aos nossos e a todos que nos visitarem o adequado nível de segurança. Uma pergunta aqui, com relação à edição deste diário que se abre, que saiu ontem, aquela revisão, vamos dizer assim, das diárias, né, para o pessoal da Força Nacional. O senhor acha que pode causar o desequilíbrio, porque o pessoal local do Rio de Janeiro está reclamando a falta de salário, o pagamento atrasado. Como é que o governo federal vai lidar com isso, para evitar que se tenha outros problemas de desigualdade? Bom, não é um tema da minha área, isso é um problema do Ministério da Justiça. Eu efetivamente não sei, sei que foi publicado resolvendo a questão das diárias e sei também que o governo já há algum tempo adiantou 2,9 bilhões de reais ao estado do Rio de Janeiro para resolver essas questões. Mas não saberia lhe dar mais dados, lhe ajudar com mais dados. Para a imprensa internacional, pode resumir quais foram as medidas que nos trazeram hoje para o presidente Michel Temer? Não, nós apresentamos ao presidente Michel Temer as reuniões que já foram feitas, já foi feita a reunião com a França aqui, as medidas via Ministério das Relações Exteriores para reuniões, eventualmente, mesmo na França, imediatamente. Alguns pedidos de informação à França mais precisos e que na questão da segurança nós estamos nos debruçando neste momento para uma revisão final do nosso planejamento em busca de identificar alguma coisa que tenha que ser aperfeiçoada em função do que vem acontecendo. É uma situação muito difícil, uma situação muito complexa para se lidar, porque ninguém podia imaginar que um caminhão fosse transformar em uma arma de destruição em massa. Temos 84 mortos, quase 50 pessoas em estado crítico e outras cento e tantas feridas, ou seja. Nós temos que tentar entender o que aconteceu e prevenir que coisas dessa natureza estraguem a nossa fé. Ministro, você pode detalhar, por exemplo, as informações que foram solicitadas pela França, que tipo de detalhamento está sendo questionado, por exemplo? Uma informação que nós pedimos para a França é aquela história do brasileiro que estaria envolvido e tal. Outra é as informações que eles tiverem e puderem iniciar a compartilhar conosco dos detalhes do que aconteceu em início. Porque agora, acontecido, identificado o motorista e no momento em que se identifique, se comprove a autoria de alguma organização, que por enquanto é presumida, nós possamos melhorar a visibilidade do problema para nos prepararmos aqui, prevenirmos aqui. Ministro, vai ter um aumento de trocas, é isso? Não, 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 não. Todas as medidas vão decorrer da verificação final que estamos fazendo nos planejamentos. Pode até haver. Por gentileza, o senhor pode aproximar um pouquinho mais? Ministro, o senhor citou que alguma das medidas afastar eventos de algumas vias. O senhor pode dar algum detalhe? Vamos fazer o contrário, afastar o acesso de veículos a alguns eventos, de alguns eventos. Por exemplo, se hoje é possível chegar a 50 metros do Maracanã, talvez nós tenhamos que empurrar para 100 metros. Nos aeroportos haverá modificação de procedimento de segurança? Haverá intensificação, certamente intensificação. É indicativo. Estamos estudando para ver quais nós vamos fazer, mas certamente haverá. Haverá mais visibilidade, haverá mais gente... Checagem de bagagem? Tudo, tudo. Todos os procedimentos de segurança estão sendo revisados numa verificação final para ver se há mais o que fazer e garantir às pessoas que venham, participem, porque estamos... O senhor confirmou que haverá aumento de contingente para a colégia? Não, não, não. Eu disse para ela que pode haver. O que vai haver, a verificação final dos planejamentos que está iniciando agora vai nos dizer exatamente o que vai haver. E eu volto a terça, quarta-feira, nós voltamos, claro, voltaremos à conversa. Vamos chamar militares da reserva? Tem esse plano? Não, esse é da PM, as polícias militares, o presidente da república assinou uma medida provisória que autoriza a participação de militares estaduais da reserva na Força Nacional de Segurança Pública. E como eu lhe disse, isso é um assunto do Ministério da Justiça, eu não saberia lhe dizer quantos, de onde, lamentar pelo menos. Cris, o que acontece? Vista a situação de jogos, em início, eu sei que está tendo um recurso muito grande, a Rio de Janeiro, o Ministério do São Paulo e o Rio, militares do Rio, só que vão ter jogos em outras cidades. Eu queria saber quais as medidas que vão ser tomadas nessas outras cidades. Eu estou me referindo a todas as cidades, a todas as cidades que têm jogos, tanto as cidades de futebol quanto ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma preocupação maior porque é a maior concentração, nem todos os dias haverá jogos nas cidades de futebol, e nós vamos tratá-las com a mesma preocupação que o Rio de Janeiro. Ministro, não teve falhas nesse planejamento para ter que esperar um atentado quase um mês da Olimpíada e rever todos os procedimentos de segurança? Durante a inteligência, porque a gente já sabe que a Olimpíada vai ser no Brasil desde 2009, agora um mês para a Olimpíada vão ser revistos as seguranças que vão ter um atentado na França. Houve algum tipo de falha nesse trabalho? Não, deixa, vamos em português. Português é um idioma complicado, deixa eu explicar exatamente. Seria uma monumental irresponsabilidade se nós não revisássemos o que estamos fazendo em benefício da segurança. Eu não posso ter a pretensão, a arrogância de dizer não erramos nada, não há nada o que verificar, não precisa passar limpo. É uma medida óbvia, é uma medida óbvia e provavelmente muito pouco vai se achar para ser corrigido, mas é óbvio que um mínimo de responsabilidade indica que nós temos que olhar. Quem na França imaginava que um caminhão ia ser a arma que se transformou? O que mais está sendo considerado agora? Não, não sei, não sei dizer. Tem que se fazer um exercício de criatividade agora? Por isso que qualquer coisa pode ser usada para um atentado? Olha, nós vamos criar uma neurose raciocinada dessa forma. O que nós temos que dizer é o seguinte, a nossa estrutura de segurança tem que ser capaz de se antecipar. Como isso pode acontecer? Olha, diversas formas, diversas maneiras, nós estamos trocando uma série de informações com uma série de serviços estrangeiros para ver o que eles têm sobre isso, o que mais nós temos. E eu vou lhes pedir licença para não tratar especificamente o que, como, onde, quem, por que nós... Ministro, se o senhor fosse hoje fazer um apelo à população do Rio de Janeiro, nos dias dos Jogos, de que forma o Carioca pode colaborar com a segurança? Eu acho que o povo do Rio de Janeiro, tão generoso como a senhora mesmo disse, pode colaborar de duas formas. Primeiro, compreendendo que, em seu próprio benefício, as medidas serão intensificadas. Segundo, ajudando os órgãos de segurança, os agentes de segurança, quando identificarem algum comportamento anômalo, alguma coisa, enfim. Os dias que denúncia, por exemplo, no Brasil, tem tantos resultados positivos quando se trata de crimes, de agressões. E eles continuam funcionando. Os senhores vão pedir para a população denunciar? Sim, sem dúvida. Isso não pode causar um grande desperdício de energia, talvez, sem fogo? E se eu não pedir, pode causar o quê? Ou seja, estão sempre... Cada vez que eu pedir, se pedir causa. Se não pedir, não causa. Eu acho que todas as ajudas serão muito bem-vindas. O presidente Temer ficou alarmado. Não, deixa ele ter... Ele começou a me responder, por favor. Só uma coisa relacionada a esses procedimentos. O senhor falou um conteúdo sobre arenas, ficativas, fumar, canadinha. A gente sabe que o Rio também está ali, obviamente, praiano, né? Muita gente vai entrar na praia, por exemplo. Tem um, como diz, que não é segurança fora dos jogos, para a cidade, como por exemplo. Vai ter franco-batinadores, ensino dos prédios, vai ter agência da Marinha, vai ter alguma coisa assim, fora dos jogos... Muitas... A orla do Rio de Janeiro já está sobre a segurança da Marinha. A Bahia de Guanabara também com a Marinha. E alguns outros logradouros públicos mais frequentados vão ter segurança, sim, tanto da Força Nacional de Segurança Pública, quanto das Forças Armadas. O presidente Temer não ficou alarmado. Aliás, uma pessoa extremamente racional, eu não imaginaria que ele pudesse encarar. Ele pediu para acrescentar algo, fez alguma consideração especial? Não, ele reforçou, dizendo que, efetivamente, essas coisas têm que ser realizadas. É como eu lhes disse, ou seja, mas não, então nós temos que revisar os planos, porque os planos estão errados. Não, nós temos que revisá-los por uma questão de responsabilidade. E os presidentes, façam isso, façam isso, verifiquem, confiram, para que a gente tenha certeza de que, ao final da revisão, fizemos o que tinha que ser feito. E pediu para anunciar na terça? Eu estou lhe dizendo a terça, porque isso não é um trabalho simples. Isso vai segunda, terça, eventualmente quarta-feira. Não adianta eu lhe ouvir terça-feira. Não é um pedido especial de pressa, nada disso? Não, pressa, obviamente, claro, essa é uma pressa que nós temos. Então, não tem sábado, não tem domingo, nós estamos correndo para verificar. O ministro, a BIM, as autoridades francesas, foi aqui, em Brasília? Foi em Brasília, foi em Brasília, representantes franceses. O adido de defesa francesa e o adido policial de inteligência francesa. Ministro, a BIM trabalha com níveis de alerta para terrorismo? Que nível que a gente não tem isso? Não, não, não. Não, até porque é muito difícil. Isso é uma população a CECOM, a presidência, mas, para comunicação mesmo, tem algum contato com os veículos de comunicação, com os meios de comunicação, para eventualidade de algum alerta, de alguma... A CECOM está trabalhando nisso e aí eu vou te pedir que pergunte para a CECOM. Eu não saberia dizer... Obrigado, ministro. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.